E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje bem diferente, né? Gilmar Teobaldi, Alex Moura aqui do meu lado, os caras que eu falo que tem mais relevância conteúdo com muita clareza e com muita qualidade. Nós nos reunimos, muita gente perguntando o que a gente ia fazer. Dia 20 de agosto nós vamos fazer um hangout de preparação do final do ano. Como que você prepara o seu negócio no final do ano? Quais técnicas usar? Quais vantagens que você pode levar quanto à concorrência? É isso aí, dia 20 de agosto, o link tá aqui embaixo. Se inscreve pra que você seja avisado no seu e-mail, beleza, galera? Te vejo lá, acessa aqui. Então não perde, hein? Se inscreve aqui, te vejo lá também. É isso aí, galera. Se inscreve aqui embaixo e eu te vejo lá. Valeu! Beleza, galera? Então não perde tempo. Peraí, a gente pode ir junto. Então, acho que pode ensinar todo mundo junto. Galera, nos vemos lá, então, até dia 20. 3, 2, 1... Galera, te vejo lá, hein? Se inscreve lá. Peraí, peraí, peraí. Galera, nos vemos lá de novo. Beleza, então, te vejo lá, hein? É, pode ser, isso. Se inscreve abaixo, tá? Beleza. Beleza, então, te vejo lá. Se inscreve abaixo. Tá, vamos lá. 3, 2, 1... Beleza, então, te vejo lá. Se inscreve abaixo aqui. Acho que ficou uma bota. Beleza, então, te vejo lá, então. Foi muito Power Rangers, tá ligado? Power Rangers, tem a força.